Olá pessoal, hoje era pra ter saído um vídeo resenha nessa terça-feira, mas eu tive uns probleminhas técnicos com esse vídeo que eu gravei, não saiu o som. Eu tô vendo com a minha equipe aí, meus 18 técnicos do som, já fiz a reunião com eles pra saber o que houve, né? Mas não vou deixar de brincadeira, eu vou mostrar pra vocês 7 livros que eu comprei recentemente na Livraria Cultura, daquela promoção do desconto progressivo que eles lançaram esse mês de julho, se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo pra vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal, aproveita pra ativar o sininho, sexta-feira vai ter um sorteio aqui, vou fazer um vídeo de um sorteio, então fica atento já nessa sexta-feira dessa semana, mas vamos iniciar aqui, ó. Eu comprei dois livros do Sérgio Rodrigues, eu acho que vocês conhecem esse jornalista, escreveu esse livro mais recente, o Dribble, e esse aqui, eu acho, a Elza, a garota, a história da jovem comunista que o partido matou, eu acho que já tinha uma edição anterior, a primeira edição, essa aqui é a segunda, foi lançada agora pela Companhia das Letras. Esse aqui é a história de uma relação de um pai e um filho, um jornalista, tá perto de falecer e tem uma relação conturbada com um filho, e tem como pano de fundo o futebol. Vou dar uma conferida, faz muito tempo que eu tenho vontade de ler esse livro, esse romance do Sérgio Rodrigues, e esse aqui é a história de uma garota que teve um relacionamento com o secretário-geral do Partido Comunista aqui no Brasil, e durante a entretona comunista, é de 35, no governo Vargas, ela foi assassinada e tem um mistério muito grande em relação à história dela, e é esse assassinato. Esse aqui eu já tô lendo, e eu tô bem curioso, eu tinha visto há muito tempo a edição anterior e recentemente eu vi que a Companhia das Letras reeditou esse livro. O outro livrinho que eu comprei é este calhamaço do Paul Auster, o 4-3-2-1, lançamento, tá quentinho, quentinho, acabou de sair das livrarias. Fazia sete anos que o Paul Auster não lançava nada, e é um romance bem interessante que ele conta a história de um cidadão aqui, o Ferguson, Ash Ferguson, e ele conta como seria a vida desse cara se ele tivesse mudado as relações familiares, pessoais, profissionais dele durante a vida. Então são quatro histórias diferentes da mesma pessoa, né? Diz aqui que é o romance mais ousado do Paul Auster. O Paul Auster teve muito se comentado há muito tempo pro Nobel, né? Aí de repente o nome dele parou de ser considerado pro Nobel, eu não sei exatamente o que houve. E eu aproveitei a promoção que eu queria realmente já ler esse livro. Ele é bem carinho, mas com a promoção do desconto progressivo da Livraria Cultura, saiu mais barato. Porque você comprando sete livros, a partir de sete livros, ele fica todos com a metade do preço. O outro livro que eu comprei foi o Elogio do Vira Lata e outros ensaios também, lançamento do Eduardo Janetti. O Eduardo Janetti eu sempre procuro ler tudo que esse cara lança, economista, sociólogo. Tem um queijo de filosofia nas ideias, nos ensaios econômicos que ele faz. É um cara que pensa o Brasil, né? Esse termo de pensar o Brasil é tão falado, né? Que hoje em dia é nessa crise política, social que a gente vive, econômica. O Eduardo Janetti é um cara que pensa de uma maneira muito clara, muito lúcida, né? E aqui são ensaios que ele já tinha lançado anteriormente em revistas científicas, jornais e tem dois ensaios inéditos. Justamente falando sobre... ele pega aquele termo do Nelson Rodrigues, o Complexo de Vira Latas, e faz uma nova forma de compreender o nosso Complexo de Vira Latas. Um outro livro que eu aproveitei legal nessa promoção foi Os Contos de Canterbury, do Geoffrey Chaucon, o clássico da literatura inglesa. É considerado aqui... eu acho que é o primeiro livro da literatura universal da língua inglesa. E aqui conta a história de 30 peregrinos, romeiros, que estão indo para a Catedral de Canterbury, e eles vão ao longo dessa viagem contando cantos, poemas, lendas, fábulas, e cada um dos peregrinos é... 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 tem a sua oportunidade de... de... contar o seu caos, né? Tem as tilografuras aqui da primeira edição, de 1483. É um trabalho incrível, foi traduzido pelo... Paulo Visioli, da editora 34. É... é um clássico realmente da literatura e... e... e eu aproveitei esses livros que estavam um pouquinho mais caros, que eu tinha vontade, que nunca baixavam o preço, de comprá-lo. Ele é bilingue, uma página em inglês e a outra português. Outro livro também, lançamento, foi A Criança no Tempo, do Ian McEwan. É... é a história aqui de um escritor de livros infantis que perde a filha dele num supermercado, numa ida ao supermercado. E aí o Ian McEwan vai destrinchar toda a relação desse homem com a sua esposa. Eu até imagino como é que o Ian McEwan vai tratar disso, dessa relação, desses conflitos, diante desse pano de fundo, que a garota está desaparecida, né? Ele lançou... foi... teve outro lançamento também esse mês, do Ian McEwan, o meu livro Violeta, se eu não me engano. É um... é um... eu não sei exatamente do que se trata, mas é um livrinho menor, eu vi lá na livraria. Depois eu vou conferir. E esse aqui já... já... desde a época que foi anunciado o lançamento eu estava bem curioso. É um grande escritor, eu gosto muito desse escritor. E a conferir também muito em breve. E o último livro é esse lançamento da editora Doutavia, do Tolstói, Infância, Juventude e Adolescência. São três livros que foram lançados do Tolstói. Os três primeiros livros, né? Acho que ele lançou antes dos 30 anos. Ele mistura um pouquinho de realidade e ficção. Tradução do Rubens Figueiredo, tradução e apresentação do Rubens Figueiredo. É... eu acho que os escritores russos, o Tolstói, é o que eu mais leio, o que eu mais procuro... procuro ler. Recentemente terminei o Ana Karenina, vai ter vídeo aqui no canal, eu já falei pra vocês. É... só não me cobrem quando, porque esse Ana Karenina eu não vou trazer aspectos meramente só do romance em si. Eu vou pegar alguns ganchos históricos que o Tolstói trata no romance dele, num dos grandes clássicos da carreira dele. Da Rússia, do século XIX, da nobreza, da burguesia russa daquele tempo. Então eu vou fazer uma pesquisa ainda. Eu quero trazer algo bem diferente aqui pra vocês. Bem especial. Então pessoal, foi isso. Os sete livrinhos lá que eu comprei. É... pra quem tá... gosta de comprar os livros aí, tá pesquisando alguns que não baixam o preço, dá uma conferida no site da Cultura, ou mesmo nas lojas. É... tá valendo pra todo local. Eu não tô ganhando nada aqui da Cultura pra fazer essa... pra dar essa informação. Mas eu resolvi trazer pra vocês essa novidade, foi agora. Eu comprei, tem um dia só. Comprei ontem. E... já vim trazer pra vocês o que eu comprei por lá. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Comenta também o que vocês compraram, o que vocês acharam do que eu tô lendo, o que eu comprei. E é isso aí. Compartilha com os amigos. Manda um beijinho pro papai, pra mãe, pra titi, pra todo mundo aí. É isso aí. Tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto